Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores deste canal, chegamos aí né, os 270 mil inscritos, só tenho que agradecer vocês todos os dias, exatamente meu povo Esse domingo maravilhoso que recebi aqui né, pessoal que mora aí na Bélgica, não é verdade? O Denis e outros mais que são amigos já há muito tempo né, são goianos Estão aqui, estão ali, estão acolá, na realidade são brasileiros, mas se estavam em Goiás, são goianos, se estavam no Espírito Santo, são do Espírito Santo Não é verdade, tive aquele almoço Fortex com os meus amigos que eu já não via há bastante tempo né, beijo pra você aí, Carlos, Denis e toda a equipe da Bélgica Gente, vamos falar de Graciele Nacerda, que precisa mostrar aliança pra dizer que tem compromisso, vocês viram aí o último show né, pois é meu povo, eu acho que ela faz isso realmente Pra gente vir aqui e falar sobre ela, mentira, mentirosa, fofoqueira, como é que esses fomos da Bélgica ainda vêm ver Cléo Loyola em Goiás? Não acredito nisso gente, vocês são bobos, de vir almoçar a comida dela, o que é que agora a nova Cléo Loyola fez hoje pra esse povo comer? Meu bem, fiz um estrogonofe, uma saladinha, um arroz branco, feijãozinho, abóbora, tudo que tinha direito, exatamente foi um domingo maravilhoso Mentirosa, mentirosa, ninguém acredita e mostra, prove, gente, vamos falar agora sobre Graciele Nacerda, que parece que tem um problema seríssimo, não toma uns remédios É, ela tem que ficar fazendo assim na aliança, pra mostrar que é o que, até hoje não sei o que ela é, noiva, amante, amancebada, amigada Vocês viram o jeito que ela tava no show? Vou colar uns vídeos dela aqui, exatamente, junto com o meu vídeo, pra vocês me dizer, o que vocês acharam disso tudo? Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal, já peço que você se inscreva e se ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando, eu com esse vestido É, já tenho esse vestido aqui, gente, já deve ter uns seis anos Ou será só uns quatro? Veja como se você cuidar das coisas Você usa durante anos Não é verdade? Esse sábado de xadrez Que a pessoa que me deu ele, realmente me deu com muito amor Numa época aí muito complicada da minha vida Beijo o povo aí de águas lindas De Goiás, se tiver me vendo Que a pessoa é de lá, né? Pô, bonito, pô, Fortex Zé Botinha, que agora voltou Com a turnê de show, né? E tá realmente arrebentando aí Na voz Vocês acharam que o Zezé melhorou na garganta dele, na voz dele? Porque eu vi realmente um vídeo dele aqui Que realmente parece um patão gritando E vou colar aqui também pra vocês me dizerem O que vocês acharam da voz do Zé Botinha Melhorou ou não melhorou? Para aí, Safira É, Safira ali querendo chamar a atenção Mas vejam, inclusive, agora Exatamente Graciele Lacerda Dizendo que o chá de não sei o que Fez ela emagrecer Que até o dedo dá pra ver a aliança Quando é que essa mulher vai casar na realidade? Porque tem que ficar mostrando que tem uma aliança Pelo amor de Deus É pra acabar os piquinhos do Goiás Não vejam esse vídeo Vocês estão proibidos Eu só fiz isso Ao mostrar pro amor Que eu estava com a aliança Porque um dia eu saí E tirei a aliança em casa Esqueci E aí ele me viu Sem aliança E eu me perguntava Cadê a aliança? Hoje você deixou a aliança Cadê a sua aliança? Você estava fazendo alguma coisa? E quando eu voltei pra casa Eu não achei a aliança no banheiro A aliança tinha sumido Eu acho que alguém pegou Será que é as coisas de Cleo Loyola Ou de Zilu Que andam aparecendo Desaparecendo as coisas? Por isso que eu mostrei Qual o problema? Gente, vejam só Graciele Lacerda Exatamente Olha a cara dela no show De Zé Botinho Finalmente ela conseguiu entrar no show, né? Também se não entrasse no show Do próprio Amancebado Era complicado, né? Exatamente Porque o show tem demais aí Vira e volta Do que ele está fazendo Com outros cantores Mas parece que ela não consegue entrar Fora aí Que eu ouvi falar Exatamente Que no show Do tal lá de amigos Que nenhum é amigo de ninguém Ela não pôde entrar Teve que ficar do lado de fora É pra acabar Os pequenos reais Será que ela ficou mesmo? Bom, é o povo Que vem falar pra nós E nós repassamos pra vocês, né? A certeza eu não tenho Mas diz que no tal do show Dos amigos lá Que vai aparecer Não sei quando A mulher ficou do lado de fora De novo Foi proibida de entrar Eu acho a falta de respeito Mentira Eu não fiquei Eu fiquei atrás das grades Eu acho a falta de respeito Com mim Por isso que eu mostrei Minha aliança Vejo o dedão dela aí Dizendo que emagreceu Pra mostrar a aliança De 50 Quilos de inox Ou será que é ouro? É pra acabar mesmo Eu vou te contar A pessoa tem que mostrar Que tem uma aliança A gente viu Saída de jogadores Acho que Tá até com uma carinha Um pouco de final de ciclo De vários jogadores O Coisa pode estar Se despedindo agora Do Internacional Mas acho que As contratações As reposições Estão longe De ter sido a altura Do jogador Estão longe O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado.